Na manhã de terça-feira, 4 de outubro, uma oficial de justiça com o apoio da Polícia Militar fez a reintegração de posse do sítio Boa Vista, arrendado pela usina STER para o cultivo de cana-de-açúcar. Desta vez, a área invadida não é a mesma invadida há algumas semanas. A área ocupada fica antes do assentamento Milton Santos, vindo da cidade de Americana e pertence àquele município. O capitão Luquiari, da Polícia Militar, foi o responsável pela operação e disse que a reintegração foi pacífica. Mais uma vez dando apoio à oficial de justiça através dessa reintegração de posse. O efetivo foi menor que da outra vez, foram em torno de 100 homens, 120 homens mais ou menos. Mas a partir da chegada da Polícia Militar e da oficial de justiça, que notificou a necessidade de que eles saíssem, prontamente eles atenderam e pacificamente eles retiraram as coisas de dentro das barracas que tinham pertences pessoais. A usina já fez a limpeza do local e as pessoas retornaram para o assentamento Milton Santos, que é de onde eles partiram. Um dos responsáveis pelo movimento explicou o motivo da justiça ter expedido o mandado de reintegração de posse e quais serão as atitudes a serem tomadas pelo movimento nos próximos dias. O fato é que a gente já construiu o nosso dossiê comprovando que aqui é a área federal, é a área do INSS, pertence à remanescente do sítio Boa Vista. Independentemente disso, a justiça não quis ouvir o nosso lado, alegou que elas não estavam julgando propriedade, mas sim posse. E agora a nossa tarefa é com que o INCRA entre como requerente dessas terras. A partir desse momento, a gente já vai poder pautar em qualquer fórum, em qualquer comarca, a questão da propriedade de terra. As famílias retiradas da invasão foram encaminhadas para o assentamento Milton Santos, que fica ao lado do local invadido. Essas famílias estão sendo alojadas só agora, para organizar suas pertences, na área de assentamento Milton Santos, que também foi conquistada a partir da luta, inclusive ela também faz parte, compõe uma das áreas desse sítio Boa Vista. Mas elas não têm para onde ir. Durante a reintegração de posse, dois homens foram detidos e encaminhados até o quarto DP de Americana. Nós tivemos aí duas pessoas detidas, um maior portando droga, que no momento que nós chegamos foi feita a abordagem dele, ele portava a droga, que estava sendo apresentado no quarto DP, e uma pessoa também que desacatou alguns policiais e ele foi encaminhado para o quarto DP para o registro da ocorrência. Apoio 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 Apoio